Tem o Bahia também, que a gente vai trazer mais detalhes no QVP. Ontem o Rezende concedeu a entrevista coletiva, disse que é um jogo Bahia-Palmeiras, é jogo de gente grande. Então o Bahia tá muito empolgado, segue também fazendo seus treinamentos, fazendo a preparação pra justamente na próxima quarta-feira enfrentar o Palmeiras às 9h30 da noite na Arena Fontenova. Além disso, a torcida do Bahia ganhou um prêmio, sabe qual foi? Eu tô sabendo, fale você, Fábio. A torcida que mais come água no país, de acordo com o relatório Convocados, produzido pelo economista César Grafietti, especialista em finanças do futebol, ele disse que a torcida do Bahia tem aí esse título de ser a torcida que mais come água, né? Que mais come água, já que é sextou, né? Tomar sua cervejinha. Hoje é dia, né? Porque a torcida do Bahia realmente tem essa pesquisa, disse que 82% dos torcedores entrevistados disseram que consomem sim a bebida alcoólica, que é paixão nacional. Esquadrão lidera o ranking, seguido por Santos com 81%, Fluminense e Grêmio com 76% e Corinthians com 72%. Tá aí. Vai ter também campeonato esse final de semana, você tá sabendo? Já bota pra gelar, né? Me conte. Pois é, vai ter, antes de falar desse campeonato, a CBF divulgou também, né? Na noite dessa quinta, a tabela das quartas da Copa do Brasil. Então, Bahia e Grêmio jogam dia 4 de julho, às 9 da noite, uma terça-feira. E na outra quarta, no dia 12 do sete, o jogo de volta na Arena do Grêmio, às 7 horas da noite. E na outra quarta, no dia 12 do sete, o jogo de volta na Arena do Grêmio, às 7 horas da noite.